Olá pessoal, hoje eu estou aqui no Disney Epcot no pavilhão da Noruega, onde você encontra os personagens do Frozen tem o Meet and Greet, que é um encontrinho onde você tira fotos com a Anna e a Elsa também a atração Frozen Ever After, que é um barquinho que faz um passeio lindo, muito disputado e tem aqui também o restaurante Akerchus, que nós vamos almoçar lá e eu vou mostrar como é que é almoçar com as princesas chegamos na Noruega, é aqui onde você encontra Meet and Greet com a Anna e Elsa do filme Frozen e aqui no jardim você tem uma escultura onde todo mundo vem tirar fotos, escultura da Anna e Elsa e agora vamos no Meet and Greet com a Anna e Elsa e agora estão o Dan e o Elsa o encontrinho mais fofo que eu já vi é claro que nós também vamos tietar a Anna e a Elsa, sem dúvida a Elsa está dizendo que gostou da nossa tiarina, que linda por isso que é um Meet and Greet, que é um encontrinho, que elas conversam, encontramentam e saímos novamente em outra lojinha com produtos muito poucos aqui na Noruega, você vai encontrar a atração Frozen Ever After nós vamos nela agora é um barquinho que faz um passeio aqui você tem um café e aqui é o Akerchus onde nós vamos almoçar com as princesas já já gente é tão lindinha essa atração, vale a pena aqui é o armazém e a Anna fez compras leitando vamos ir ao Akerchus hoje deve ser um pouco frio chegou a nossa vez ai vamos próximo a gente que legal agora é Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E logo que você sai da atração, sempre tem a lojinha com o tema da atração. Olha essa Elsa, que linda! E aí? E aí? A Bela também adora as orelinhas da Thaís. Aqui é o menu. Para você escolher o prato principal e as bebidas. Aqui funciona assim, você escolhe a entrada se serve. Roladas, queijos, frios. Essa é a entrada que eu escolhi. E aí? Não sei se serve lá. E já já venho para a principal. Sim, ela chegou. Eu não sei. Ela visitou todas as mesas. Ah, ela também adorou a tiara da Thaís. Elas são muito simpáticas. Jamais recusam um autógrafo. Gente, tem como recusar um autógrafo para esses cofilos. E aí? É bom. para um passeio em torno do salão e todas as crianças vão acompanhando elas vão as crianças ficam encantadas elas entram nesse sonho de princesa e aí você gostou aqui do pavilhão da Noruega viu quanta coisa tem para fazer aqui e o que você achou do restaurante Akerces uma delícia e com as princesas viu quanta foto legal quanto vídeo legal se você gostou desse vídeo deixa seu like se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para ficar sempre atento às novidades